Da hora, que da hora, TT, vai, vai Ó, calma, eu vou fazer uma gigante, hein Ó, calma, eu vou fazer uma gigante, hein Tá bom, vai Não, eu não consigo deixar E aí, família de quem fala É o Baixa Memória E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje, pessoal, estamos aqui na nossa casa nova Só que eu não posso falar muitas coisas Ô, calma, que casa é essa que você tá falando, velho? TT, eu não posso contar pra você É um super secreto segredo Mas, pera, eu tô aqui e eu não posso saber desse segredo dessa casa, não? Não, não pode saber Galera, vocês querem saber aí em casa qual que é o segredo secreto? É, eu quero saber qual é Então, se a galera quiser muito saber, deixa o gostei agora Vamos deixar muitos gosteis Porque aí eu tento contar o segredo, combinado? Tá, mas, calma, então já que você tá nessa casa super secreta O que você tá pensando em fazer hoje? Ai, TT, cara, eu não sei Eu vi essa quadra aqui na nossa casa Peraí, essa? É Uau A gente tem uma mega quadra, olha Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu desafio você, peraí Fica lá e corre até aqui em mim, mano Eu desafio você, peraí Preparado? Vai, 3, 2, 1, valendo Fui rápido, TT Ah, deu pra começar aqui a ser bem, velho Não, e olha o que melhora, que dá pra dançar Faz a hora, calma aí, então vamos lá, mano Danças do Fortnite, velho Sim, sim, vamos lá Passa três danças do Fortnite, por favor Eu acho que era assim Eu acho que era assim, tem outra do Eu acho que é assim, TT É Tudo bem, TT, depois a gente tenta fazer as danças do Fortnite Mas bom, me falaram que tinha alguma coisa pro vídeo de hoje Mas eu não sei Eu tô curioso pra saber, velho O que é? O que é? O que é que deve estar? TT, me ajuda a achar essa coisa Tava por aqui Aonde? Ah, eu já sei onde tá, TT E aí? No nosso quartinho Né, galera? É o quê? Ha, ha, ha Vamos lá ver Eu acho que tem aqui dentro Ui, galera Pessoal? Tá tudo bem aí dentro, cabelo? Pera Nossa, mano, o que tem aí, cabelo? Eu acho que eu encontrei, TT É melhor eu fechar Eu posso ver o que tem aí? Não, TT, você não pode ver o que tem aqui dentro Tá bom O que que é isso que pegou, cabelo? E, TT, eu consegui achar isso Deixa eu dar uma olhada O que que é? É, se eu não me engano A gente consegue fazer bolinhas de sabão Mas calma Bolinhas de sabão, pelo que eu tô vendo, gigantes, né? É, a gente pode fazer bolinhas de sabão Quer fazer comigo? Ah, bora, pera Você pegou também o que com você aí? É, eu acho que tem um balde A gente vai precisar disso daqui Eu acho que pra colocar água Então, vamos colocar água primeiro Pra depois abrir o nosso brinquedo Tá, tudo bem Então, primeira coisa Pra ver esse brinquedo mega secreto aqui É encontrar um lugar pra colocar água no balde Sim, vamos lá Então vai Ó, galera Lembrando uma coisa muito importante Não desperdiçem água Isso é muito importante Então, quando você for colocar Alguma coisa que precisa de água Usa só o que você vai usar É, o suficiente, né, cabelo? É, porque senão vira um desperdício E aqui a gente não desperdiça as coisas Então, cabelo Somente o necessário, ok? Tá bom Eu acho que isso aí está bom E tira essa água Ah, tá geladinha Boa Ó, pelo que eu tô vendo aqui, cabelo O próprio brinquedo Ele já tem algumas coisas nele, né? Também, ó Olha isso, galera Ele parece que já vem com esse negocinho laranja Que eu acho que é o sabão dele, né, cabelo? Ah O que você está fazendo? Ah, e está muito geladinho, TT Está gostosa Quer também um pouco? Não, vai Vamos lá Eu quero muito isso Vamos lá, TT Segue Uma hora depois Bom, vamos começar então Eu já achei um lugar perfeito Pra gente abrir o nosso brinquedo Me mostra Me mostra Eu vi por fora da caixa Eu quero saber o que tem em cada coisinha Peraí, TT Ai, pera Pera Ai, que é difícil de abrir Peraí que eu abri uma parte Lembrando que a gente não pode desperdiçar Então, vou guardar isso daqui Pra depois jogar no lixo Tá, joga no reciclável certo Papel, ok? É Aê Conseguimos Agora Uau O que que é isso? Vamos ver o que tem aqui dentro, TT Uau, calma Beleza Bom, eu acho que vem um detergente Pra gente poder fazer As nossas bolinhas de sabão E vem também O nosso querido Isso daqui, TT Caraca, só que são bolhas de sabão gigantes, né? É Isso daqui faz o que, TT? É, acho que pra soprar a bolha Pra tentar fazer bolhas sopradas É, eu acho que é isso Tá, então vamos pegar o nosso detergente Pra poder fazer as nossas megas bolhas E vamos lá Então, ó Você já colocou água, certo? Certo É, pera É que eu não sei onde botar água mesmo Então, vamos lá, TT A gente vai precisar colocar água aqui dentro Um pouquinho Só um pouquinho Só o suficiente, cara Pronto Coloquei água aqui E agora Eu vou precisar botar esse detergente aqui Então, vamos colocar um pouquinho Boa Acho que já foi Nossa, você colocou muito, cara Calma, vai dar certo Nossa, você gastou muito detergente E agora a gente Não desperdice em água E eu acho que já tá pronto, TT Calma, mistura bem, velho Aproveita esse negocinho azul aí Que usa pra misturar, né? É verdade, né? Não, mas sem jogar água pra fora, né? Eu acho que é assim que usa Pera aí Já tá saindo bolinha? Já tá saindo, TT Boa Ó, galera Eu tô misturando bem Pra poder ter bastante bolinha Mas, cara, você tá jogando mais pra fora que tudo, mano Desculpa Então, vamos lá Podemos? Vai lá, velho 3, 2, 1 E... Olha, TT Nossa, pera, pera Nossa, você fez uma bolha de sabão Olha Gigante, mano Vamos de novo, vamos de novo Vai Vai Pera Quase Falta pouco Falta pouco Olha Nossa, olha o tamanho dessa, velho TT Pera, pera Vamos tentar fazer maior Vai, vai Agora eu vou conseguir Pera Calma Calma Pera, vem, mano Nossa, que eu ia Olha aquela ali, velho Ela tá indo embora Foi pra Narnia Que da hora, TT Eu tô curtindo demais Quer tentar fazer? Pera aí Vai, TT Tá, vai Deixa eu tentar fazer uma Ó, calma aí Eu vou fazer uma gigante, hein Tá bom, vai NOOOOO Será que eu consigo Deixa Será que dá pra fazer, tipo Parece um Já assistiu É, Hora de Aventura Que tem um unicórnio Que sai voando, velho Não Ah, editor Coloca aí Meio que parece com isso aqui, ó Olha o tamanho dele, velho Nossa Caraca Olha que eu ia Vou fazer e vou pegar de volta Pode ser? Pode ser, vai Tá Calma Ah, não deu, mano Ela estoura Ó, esse daqui sobreviveu, ó Entra aqui, ó O TT tá batendo Vai, TT Eu convinho em você Vai, vai Ó Opa Pega de volta Pega de volta Uou Foi, mano Caraca, muito da hora, velho Eu vou tentar fazer a maior de todas, velho Então vai, então vai, TT Eu confio em vocês Vai, vai, vai Olha o tamanho dessa, velho Nossa Caraca, ó Tem ainda mais um pouquinho, pera Família, vamos tentar fazer a competição de quem consegue fazer a maior bolha de sabão de todas Combinado? Bora Você tem três tentativas pra fazer a maior, tá bom? Tá, então três, dois, um Vai Ó Não, não foi tão grande Então uma Vai, vai Não ficou tão grande, velho Eu quero fazer uma gigante, ó Terceira tentativa, hein, TT Tá, peraí que tá ventando muito pra cá, ó Tá Cheguei Ixi, ó Mai o tiro Não tá dando nem pra fazer, ó O vento tá, tá tirando Nossa Essa foi grande Nossa, olha essa Passou coisa Nossa, quase Se ela sobreviveu Boa, TT Agora é minha vez, hein Ó, ó Peraí, peraí Fica olhando E tchum Boa Tá, TT Agora eu Nossa, ainda bem que tem isso aqui É bem mais fácil, né Tá, preparado Vamos lá, pode ir Aham Três, dois, um E Calma Nossa, que pequenininha que eu ia O meu virou um pulo A que tava aí dentro Tá maior, velho Vai, foi uma tentativa Então vai, tenta outra Nossa 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 Essa baixou aí, mano Ficou gigante, mano É, eu tô até saindo as bolhas Então vamos lá, ó Três, dois, um Nossa Pera, pera Uau Nossa Bateu na árvore Galera, aquela segunda foi muito mais rápida que todas, ó Nossa Que que é isso que você fez? Você viu? Harry Potter Vamos de novo Uau, caminha Muito da hora, velho Mas, pessoal Eu acho que vocês tenham curtido Se você quiser mais vídeos que a gente pode fazer com essas bolinhas de sabão Deixa o gostei agora E não se esquece de compartilhar com seus amigos Tá bom? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Valeu, família Falou Tchau